O Campeonato Amador de Itabira, edição 2016, começa no próximo domingo. O presidente da LIFA, Liga Itabirana de Futebol Amador, Samuel Carlos, conversou conosco e falou do início da competição. O Campeonato Amador começa neste domingo, dia 28 de agosto, com a participação de oito clubes, nas categorias pré-mirim e mirim. E assim que a bola rolar nessas duas categorias, nós já estamos trabalhando o início das outras seis categorias. Lembrando que nós teremos oito categorias este ano, no Campeonato Amador versão 2016, que são exatamente as duas que nós estamos iniciando, pré-mirim e mirim, mais o infantil, juvenil, o júnior, o amador adulto, o master e o cinquentão que nós estamos implementando este ano. E é uma novidade, essa questão do cinquentão, aqueles veteranos do futebol para voltarem à sua ativa, jogando bola nessa semana. É verdade, a gente trata o futebol aqui na Liga como uma política pública de inclusão social. E a gente trata exatamente o futebol como uma política de inclusão social, exatamente pelo fato do futebol amador hoje contemplar atletas na idade dos nove anos até os setenta. Nós temos hoje atletas de setenta anos disputando o Campeonato Amador aqui. Então, a gente fica bastante satisfeito com esta abrangência nas faixas etárias e verdadeiramente a gente vê o futebol amador tratado dessa forma como um instrumento de agregação e de inclusão social. Fala pra gente da importância do futebol amador na cidade, de onde saíram grandes nomes para integrar o profissional do Valério. Com certeza, não só do Valério, né, Lourival, mas do futebol mundo afora. Nós tivemos aqui atletas saídos aqui do futebol amador que brilharam nos campos da Europa, aqui da América do Sul e, por fim, nos campos aí do nosso país, né. Então, a importância, além do fato de eventualmente saírem jogadores profissionais aqui do futebol amador, nós temos também a questão social. O futebol amador, eu nunca canso de dizer, pode até parecer repetitivo, mas o futebol amador tem toda uma gama de importância dentro do contexto social hoje, porque o atleta de nove anos, por exemplo, que eu citei agora há pouco, o atleta menor de idade, de um modo geral, pra ele participar inscrito aqui na Liga, a gente obedece às determinações da Federação Mineira de Futebol. Esse atleta, ele tem que estar matriculado, frequente, tem que ser um bom aluno, responsável, não pode ser problemático na escola, nem em casa. Então, o futebol, ele ajuda nessa formação desse atleta, pra que ele seja amanhã um cidadão do bem. Nós temos também, já comprovadamente, uma redução no índice de criminalidade aqui na nossa cidade, toda vez que o campeonato amador tá em curso. Então, o futebol amador, ele passa pela educação, pela segurança pública, tem o lazer das famílias que vão a campo, e depois do futebol, sempre existe aquela possibilidade da família estender o dia através de um almoço no restaurante. Então, tem também a questão do lazer, tem a questão da economia, que todos que vão a campo têm que abastecer o carro aos domingos no posto de combustíveis, tem aquele gasto nos comércios que estão próximos aos campos, tem as lojas de materiais esportivos que aumentam as vendas através dos artigos esportivos para os atletas, enfim, o futebol amador, ele tem toda uma importância. Pra aqueles que não gostam, acham que é gasto público, não é gasto, é um investimento. O próximo final de semana, então, já começa, e a gente acompanhando os jogos, e você vai divulgar. Quem quiser saber mais, tem um site, como pode se informar sobre os jogos, Samuel? Olha, Lourival, nós estamos recolocando o nosso site no ar, ainda não está funcionando, mas eu adianto aqui, nós teremos movimentação em três campos nesse final de semana. No campo do Grêmio, nós teremos às 9 da manhã, na categoria Pré-Mirim, Grêmio vs. River, e às 10h15, na categoria Mirim, Grêmio vs. River. No campo do Ivipa, aqui na Vila Paciência, próximo ao Hospital Nossa Senhora das Dores, às 9 da manhã, Ivipa vs. Vila Nova, categoria Pré-Mirim, e na categoria Mirim, às 10h15, também o mesmo confronto, Ivipa vs. Vila Nova. E lá no Bela Campo, no bairro do Campestre, nós teremos às 9 da manhã, Campestre vs. União, e às 10h15, Campestre vs. União, categorias Pré-Mirim e Mirim, respectivamente. Obrigado, Samuel. A gente que agradece pelo espaço e convidamos a todos a prestigiarem essa garotada e venham todos torcer pelos seus tiros.